A Light procurou o IntecLab com o seguinte desafio. Será que tem uma forma de fazer a anulação desse medidor mesmo em campo, sem precisar fazer nenhum tipo de processo de logística reversa? Foi daí que surgiu o Hansol, que é um produto que, ao ser injetado no medidor, ele petrifica o interior do medidor, fazendo com que esse medidor torne-se simplesmente um elemento sério na rede, sem nenhum tipo de utilidade nem para a Light nem para ninguém. No momento do passado, eles instalaram 800 mil medidores inteligentes em residências da área de concessão da Light, mas não retiraram os medidores que lá estavam, medidores convencionais. Esses medidores continuam funcionando, são medidores que continuam no sistema da Light, podem e têm sido utilizados para fazer fraudes. A forma convencional de resolver esse problema seria a retirada desses medidores, transporte, armazenamento e descarte ambiental. Entretanto, esse processo é custoso e dentro desse próprio processo, há o grande risco de furtos e desvios de toda a horda. A pesquisa foi baseada na busca de materiais candidatos que tivessem as condições de contorno estabelecidas. Ou seja, eu precisava ter um custo baixo, eu precisava de um produto que fosse de fácil aplicação e que desse para a gente exatamente o resultado pretendido. Os testes iniciaram-se com materiais comuns de mercado, como resinas epóxi, baquelite e alguns outros materiais que têm características dielétricas e também são materiais que ou são sólidos ou se solidificam. Entretanto, os materiais iniciais, alguns deles apresentaram um bom comportamento, no caso de dielétrico e de solidificação, entretanto o custo era proibitivo. Então, optou-se por uma linha de desenvolver um novo produto que contemplasse principalmente esse aspecto que não é técnico, mas é financeiro, mas que é fundamental para projetos com os quais nós trabalhamos. Após os exaustivos testes de laboratório, observou-se que a solução encontrada é uma excelente solução para o problema e o modo de fabricação permite que a solução seja escalada. Após todos os testes de laboratório, nós fomos para a Campo e foram escolhidas 500 unidades consumidoras, 500 residências, para que fosse feita a aplicação já em ambiente real. Esses testes já foram feitos, foram muito bem sucedidos e os resultados que nós escolhemos foram, além dos excelentes resultados técnicos, houve uma redução de 55% do custo base do investimento. Só que com um grande diferencial, a gente tem 100% de efetividade ao anular o medidor e na solução convencional ainda existia o risco dos desvios e furtos. Em termos de comparação de soluções, é bem fácil entender o grande diferencial do que nós desenvolvemos. Terminada a fase 1, promissores resultados, eles motivaram a fase 2 do projeto, a proposta já está em negociação, para que nessa fase 2 houvesse a aplicação massiva em 8 mil unidades consumidoras, das 800 mil que são alvos, constituindo uma fase preliminar de uma estruturação de uma startup para que atenda a demanda da Light e possa explorar o mercado com a solução desenvolvida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto